Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, bora pra mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo. Hoje é a minha formatura da PEC e eu tô aqui numa correria, mas eu quero muito gravar esse vídeo pra você participar desse momento. Eu vou começar pelo meu cabelo, porque eu quero que os cachos sequem antes de eu vestir o vestido. Então eu vou começar com o creme, fazendo uma quase fitagem bem rápida, porque eu quero que os cachos estejam secos mais tarde. E depois eu passo pra maquiagem. E depois eu vou fazer um Arrume-se Comigo. Até ele é bom pra dar chinelada. É, a Bel falando que o sapato dela é bom pra dar chinelada. Prontinho, meu cabelo já está no ponto que eu quero. Quando ele secar vai ficar os cachos soltos, porque tá cheio de creme. E a fintagem é isso. É fazer fio a fio, como vocês viram fazendo. Eu não fiz bem fio a fio, mas eu sei que tá com creme aqui em todos os cachinhos. Agora eu vou pra maquiagem. Eu não tenho o hábito de me maquiar todos os dias. Vocês sabem que eu não apareço por aqui maquiada. Mas eu vou fazer uma maquiagem bem simples, bem básica mesmo. A minha sobrancelha pra mim é o principal. Ela tá no feita, pra mim tá bom demais. Mas, vamos lá fazer uma maquiagem simples. Antes de tudo, eu passo o prime. Meu prime é da Mel e Queijo. Por que que eu passo o prime? A Bel tá espirrando. Porque ele ajuda a fixar a maquiagem. Ela vai durar bem mais tempo. Deus queira que eu não baixar a mão, né? E borre tudo. Mas vamos lá. Aí eu vou passar o corretivo. Que também é da Mary Kay, o Yellow. Vou passar tudo com o dedo. Eu vou passar o Green District. Minha base é a BL5, mas eu sinto que ela é clara. Na verdade, eu gosto mais do Baby Queen, mas o meu acabou. Agora eu vou passar essa sombra. É um trio, mas eu não vou usar o preto, vou usar só o rosa e o lilás. Eu vou usar primeiro pra alongar esse rímel da Eldora, que ele alonga bastante. E depois eu vou usar o da Mary Kay, que é a prova d'água. E depois eu vou usar o rosa e a prova d'água. E depois eu vou usar o rosa e a prova d'água. Eu não tenho batom, então eu vou lá pela minha mãe e pegar uma das minhas irmãs. Mas se não tiver batom, vai ser batom, né? Fazer o quê? Agora eu vou pegar o vestido e volto aqui pra mostrar como é que ficou. Hoje é dia 12. É a nossa formatura do Casados para Sempre. Já é noite, eu tô começando a me arrumar. Vou começar agora a me arrumar. Vou fazer aqui uma maquiagem bem básica. Não gravei durante o dia porque eu fiquei sozinha. Os meninos foram pra escola. E não tinha muito o que gravar. Eu queria comentar agora no começo do vídeo sobre uma situação bem chata que aconteceu agora à noite. Eu sei que as críticas existem. Tudo bem, nós estamos aqui. E nós estamos expostos a alguém gostar e alguém não gostar. Mas alguém não gostou dos nossos vídeos. Comentários em dois vídeos bem ofensivos. E eu fiquei assim, bem triste, bem assustada pela maldade da pessoa. Mas eram palavras bem ofensivas. No vídeo sobre a árvore de Natal também. Fez um comentário bem grandão. Que não gostava, que era errado, que era pecado. Pra deixar bem claro que se você chegou aqui e você não gostou do vídeo. Você não é obrigado a ficar. Até porque a gente quer perto da gente pessoas que gostam da gente. Então, eu quero aqui perto, nesse lugar, nesse canal, alguém que goste da gente. Eu sei que tem coisas que a gente não gosta da pessoa. Mas a gente gosta daquela pessoa, mesmo com os defeitos dela. Mas quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem que cuidar até no criticar. E essas críticas foram bem maldosas. E eu apaguei. E se alguém criticar com maldade, eu vou apagar, eu vou bloquear. Eu fiquei tão sem ação que eu nem olhei o nome da pessoa direito. Porque eu fiquei bem assustada. Triste, mas isso não vai acabar com a nossa noite, não. Que é uma noite de alegria. Eu só tô comentando mesmo isso. Porque eu fiquei assim, bem abalada. E queria contar pra você o que aconteceu. Então, vamos lá. Vou começar a maquiagem aqui. Eu não tenho o costume de usar maquiagem. Porque eu não tenho o mesmo tempo. Tem que arrumar os meninos na hora de ir pra igreja. Tem que correr, arrumar o marido. Mas hoje eu vou fazer bem rapidinho aqui. E vou levar você comigo. Vamos começar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho